Em entrevista coletiva, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior falou sobre a presença de policiais dentro e fora dos colégios. Estamos aqui reforçando, colocando 5.600 policiais na porta das escolas, algumas até dentro das escolas, para levar tranquilidade. 5.600 policiais, uma parte é do continente policial que nós já temos o nosso efetivo. 2.000 policiais estão vindo da contratação que nós fizemos recente, que estavam na academia e agora eles vão estar à disposição, já que eles já estão preparados para fazer treinamento no dia a dia da rua, de ronda, para também dar esse apoio a esses profissionais que já são efetivos aqui no estado. Então nós teremos 5.600 policiais. Anunciou ainda a contratação de psicólogos e bolsistas da área de psicologia para atender a rede estadual de educação. Nós estamos agora contratando 40 profissionais na área de psicologia. Esses 40 profissionais vão ficar nos núcleos regionais de educação, dando amparo aos diretores, aos professores e até casos de bullying, enfim, que seja necessário ter um amparo psicológico, fazendo esse monitoramento. E esses 40 vão coordenar 200 bolsistas, bolsistas e estudantes de psicologia, que estão já no final do seu curso técnico de formação, que junto numa parceria com a Secretaria de Ensino Superior, nós estaremos aí contratando para colocar à disposição também na nossa Secretaria de Educação. Esses bolsistas vão estar à disposição para estar nas escolas, fazendo visitas periódicas e sendo monitorados, coordenados por 40 profissionais de psicólogos. Por que 40? Porque nós temos 32 núcleos regionais. Então nós temos, no mínimo, um profissional capacitado dentro dos núcleos de educação e, em alguns casos, onde o núcleo é maior, que abrange um maior número de escolas, nós teremos até dois profissionais dando esse amparo. Todos os profissionais que atuam nas escolas receberão treinamento. O Paraná também já tem um programa, que nós fazemos em todas as escolas do Paraná, que é a Brigada de Incêndio, é a Brigada Escolar. O Paraná é o único estado do Brasil que treina todas as 2.200 pessoas que estão dentro das... aliás, todas as pessoas que estão dentro das 2.200 escolas do Estado. Esse é um programa da Defesa Civil. Esse mesmo programa nós estamos replicando agora para treinamento de segurança pública. Vamos dar uma ampliação nesse programa para justamente ter os profissionais, tanto os professores, diretores, pedagogos, todos aqueles que fazem parte do corpo técnico das escolas, estarem treinados. Esse treinamento começa hoje, né, Rony? Começa hoje, junto com a Secretaria de Segurança, às 13 horas, no Tarumã. São 400 profissionais que hoje já começam esse curso e isso será replicado para o Paraná inteiro. Então, todas as escolas do nosso estado terão esse treinamento de segurança que nós estamos iniciando hoje. O governador pediu também a atenção redobrada dos pais. É importante o monitoramento do pai e da mãe. Não dá para jogar a responsabilidade para o professor ou para o diretor. O professor ou o diretor faz o seu trabalho dia a dia, pedagógico, de organizar a escola. O pai tem que olhar, e a mãe? A bolsa do seu filho, o comportamento do seu filho dentro de casa, o que ele está vendo nas redes sociais. Hoje, o maior inimigo da sociedade se chama rede social. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Tem muita coisa do mal. Então, é importante a mãe e o pai monitorar o que os filhos estão fazendo no dia a dia e serem, obviamente, ter impulso firme nesse sentido de poder colocar a regra dentro de casa.